Estão aqui na farmácia e eu passei mal a noite toda, então eu tive que comprar algumas coisas e deu 46 mil pesos, que não é nada barato E eu vou ter que comprar porque eu tô passando mal e a Karina tá aqui me ajudando E esse, você o faz a tomar? Ah, sim Toma tudo, tudo Ontem nós conhecemos a Karina e o Daniel e eles vão levar a gente hoje pra passear Aí como eu tava passando mal, ela foi na farmácia comigo pra tentar comprar ali os remédios, foi um pouco caro, mas a gente comprou Agora o Denner tá aqui na loja onde ele comprou o celular dele, porque o Denner foi roubado aqui numa praia E a gente até contou aqui já sobre isso, então ele veio resolver um negócio que aconteceu pro celular dele Porque o celular dele simplesmente desligou, não tava ligando, então o Daniel tá ali ajudando ele com espanhol também Pra não ser passado a perna, né? Bom, apesar desse probleminha, desse perrengue, a gente tá com o Daniel aqui, com a Karina E eles disseram que a loja que eu comprei é muito boa, porque deu problema, eles ofereceram a opção de trocar o telefone Eu não quis, então eles devolveram o dinheiro, então eles foram bem honestos, foram bem corretos É, foi uma loja de confiança, né? Sim, sim, agora eu tô pegando os contatos com o Daniel pra comprar outro telefone, outro telefone agora Tá misturando aí o espanhol? Sim, eu ia falar o telefono Misturando, agora eu sou um cara trilingue, né, Elisa? Sim, e hoje... Falo mal português, falo mal espanhol, falo mal inglês Pelo menos é falar mal tudo, né? É, sim, sim Só falo mal português Não sei falar mais nada Mas, ó, vamos começar a aula de espanhol Sim E o nosso hostel, ele fica ali na frente E pra cá é a cidade amuralhada, em frente a essa praça aqui E pra lá também é o centro, onde tem bares, restaurantes Então a localização do nosso hostel é excelente O Denner foi ali guardar as coisas Eu vou mostrar um pouquinho do hostel pra vocês Tô esperando o Denner aqui na sacada do hostel E esse hostel é bem grande Tem uma sacada maravilhosa Aqui também tem várias opções de quartos Tem quartos compartilhados, tem quartos privativos Agora, como ainda nós estamos na pandemia Eles falaram que estão fechando muito quarto privativo pra grupos, né? Então grupos de família, grupos de amigos Então não tá tendo tanto os quartos compartilhados aí Com pessoas que não se conhecem E aqui é uma ótima localização, como eu falei O preço é muito bom A gente pesquisou bastante E esse foi um dos mais em contas E a localização, tudo Tudo tá excelente O espaço é muito bonito Tem lugar pra trabalhar Tem o café da manhã também, incluso Então tem muita coisa aí É legal pro turista Em Cartagena faz muito calor É muito quente Em Bogotá, que foi a primeira cidade, né? Que a gente chegou Já tem um mês que estamos Mais de um mês que nós estamos aqui na Colômbia E cada cidade é diferente Tem cidade que é mais serrana Que é mais frio Como Bogotá Medellín também é um pouco mais frio Não tanto como Bogotá Bogotá a gente pegou aí 11 graus Mais ou menos Então foi um frio pra quem saiu lá do Nordeste, né? Ficou um ano morando em lugares praianos Com muito sol, calor, 40 graus Então a gente sofreu um pouquinho lá no frio E agora já estamos no calor novamente Muito quente É, usem protetor solar Eu tô usando Porque tô me queimando demais Então tem que tomar cuidado Eu sempre passo Toda hora O meu tá aqui na bolsa Porque realmente aqui é muito quente O sol queima A Karina, ó Ela tá aqui com um paninho Na cabeça Porque realmente Esse sol aí na cabeça Dá uma judiada Na frente da estátua de Joy Arroyo Que era um grande músico Cantor de salsa Nascido em Cartagena E famoso na Colômbia toda O Daniel tá aqui explicando pra gente, né? Então nós estamos andando pela rua E ele tá ajudando Como um guia Parecido um guia Assim Mas eu não sou profissional Sino que o Joy É uma plaza Uma plaza onde tu podes ver essa estatua Que representa Um músico que foi muito grande Que tem as melhores salsas bailáveis Toda a música do Joy Se faz para bailar Não é tanto para escutar É para bailar E o que se coloca muito em diciembre Em novembro Música do Joy E aqui nos encanta a música do Joy Como a de Por exemplo Noches das Rebolas O Centurion da Noche São músicas que tu pones E todo mundo se para A bailar e a dançar Sim A Karina carrega isso aqui Que é um gás Pra se alguém roubar Sim É isso? Aí você joga Nossa A gente tá aqui na plaza De Índia Catalina É uma praça cercada De uma lagoa aqui É natural também Toda Toda a Cartagena Era banhada por lagoa Segundo o Daniel falou E essa Índia Catalina Ela Catalina É homenageada Como heroína Mas na verdade Eles explicaram Que ela foi uma traidora Ela atraiu os povos daqui Os povos Calamari Que eram uns indígenas Muito fortes Muito valentes Que enfiavam a porrada em espanhol E ela teve um amante espanhol Ela era tipo uma tradutora Da língua local Para o espanhol E vice-versa Ela teve um amante espanhol E traiu o povo dela Que morava em Galera Samba É esse o nome mesmo Galera Samba E ela traiu os caras Mas tem uma estátua dela Que tentam derrubar Sabe É igual Algumas estátuas no Brasil Dos bandeirantes Babagato Que já derrubaram E deu problema E deu polêmica E aqui deve ser a mesma coisa Também Aqui a gente está Na verdadeira Cartagena Segundo o Daniel E a Karina Falou pra gente Porque a parte de lá É turística Aqui é mais o pessoal Que mora aqui Que reside Que trabalha lá E aqui estamos Aqui atrás está A fortificação De São Felipe É onde a coroa Espanhola Se defendia Dos piratas De outras pessoas Esses canhões Que tem aqui Eles atingiam Até a Bahia Então era E é um pouco longe Daqui a Bahia Então chegava muito longe E aqui era impenetrável Na época Que era a colônia Agora estamos aqui Provando uma Costanhita Que é uma cerveja local De Cartagena mesmo O pessoal toma muito E era bem baratinha Quanto que é? Quanto? Quanto? 2000 2000 2000 2013 Graças Vamos provar Tchim tchim Hummm Delícia Gostosa É uma É uma É uma É uma É uma Lager Essa ela toma em toda Porque Toma Telo A medicina E medicamentos Só um pouquinho Só um pouquinho Esse Posso? Aqui Só um pouquinho? Sim Eu vou ter que quebrar Seu galho Eu vou ter que tomar A cerveja da Elisa Porque ela tomou remédio Não pode tomar cerveja Agora eu como marido Vou ter que fazer o sacrifício De tomar a costanhita da Elisa Você vai tomar duas cervejas, Denner? Amor Que difícil Você me fez fazer isso Nossa Coitadinho É o amor O amor pode fazer cada coisa Cada coisa Cada sacrifício Coitado Coitado Que dó Que dó Que dó Que eu tenho De você Muita dó Então E pra subir na fortificação Paga 25 mil pesos É um pouquinho salgado Pra subir nesse sol Aqui Tá caro É muito bonito É muito belo Muito belo É muito lindo É muito lindo É muito lindo Ah O edifício Ali atrás Ali atrás Foi construído um prédio Que foi cancelado A construção dele Porque ele estava perto demais Da fortificação E é proibido por lei Então o prédio vai ser derrubado agora Aquele prédio ali vai ser derrubado Sim Agora estamos entrando Tipo numa jardineira Aqui Que nós vamos Pra comunidade É baixinho É baixinho Nós vamos pra comunidade agora Estamos agora no Jeep Não é necessariamente o Jeep É marca Mas é um 4x4 Só ele que vai Onde a gente tem que ir Que a gente vai subir O morro Aqui é a favela Estamos passando por vários bairros Que é da periferia aqui Estamos no bairro La Maria Agora mas passamos por vários outros Engraçado que todos eles Tem muita gente pra fora de casa Em frente dos bares Com a música muito alta Ouvindo champeta e tomando Costenhita Cerveja Cerveja Uma bira A gente vai tipo num mercadão agora Que serve comida típica lá E é mais barato de comer E você conhece o país da cultura daqui Ainda assim nosso estômago não está acostumado Não Estamos tentando ainda Mas hoje vai sair tudo bem Hoje é domingo A gente passa o resto do dia descansando Comprei remédio né Bastante Então qualquer coisa aí Depois eu tomo remédio Amanhã eu descanso bem E aqui ó Estamos andando com a mochila na frente É importante Segurança né É uma cidade grande Eles também estão com bolsa na frente Então tem que tomar alguns cuidados Normal Mas é um bairro normal Como vários outros No Brasil Como o bairro que a gente cresceu né É um bairro Exatamente É igual um bairro que é Onde nós crescemos né O Itamaracá Lá em Capo Grande E o Dêner no Rochinóis Então lembra muito Um bairro normal aí Do Brasil Lembra uma Moraninha aqui É Moraninha Exatamente Lá em Capo Grande É Tem um bairro chamado Moraninha E é um bairro muito movimentado É muito distante do centro Mas lá tem tudo que se precisa Aqui é assim Tem tudo Ó na frente aqui A gente já está vendo de tudo E hoje é domingo E está muito movimentado Aqui no domingo Funciona normal Parece um sábado né No Brasil sábado é bem movimentado E domingo já é mais parado Aqui não Aqui está tudo aberto Tudo funcionando Vários restaurantes As pessoas trabalhando Normal Então realmente é Um dia como qualquer outro O Daniel está comprando aqui agora A Seriguela Olha que engraçado Eles comem a Seriguela Assim Com sal Com sal Tem sal E com É bom? É bom? É doce? A Seriguela do Brasil é tão azeda Sério? Deixa eu experimentar então Parece o que? Manga? Parece a Seriguela Só que doce É Horrível Hum Que dá A casca é estranha A cara não escuta Ah mas é docinha E com sal Hum Esse é bom Gostoso É Estamos andando aqui É tipo Uma uruguaiana Um camelódromo 25 Saara né A 25 de março Parece Olá E tem de tudo né Tem chinelos Roupas Tem moto andando também no meio No Brasil É diferente Porque é um domingo Então no Brasil Esse movimento não teria né Geralmente é no sábado Ou durante a semana É O centro né Tipo A uruguaiana 25 Ela só funciona mais Durante a semana Ou no sábado E aqui É domingo E tá muito movimentado Tá tudo aberto Tudo funcionando Aqui Tão todos É Tão todos Tradicionais De Colombia Abarca três pontadas Um, dois, três Tão É uma tradição indígena E se faz com roupas Com neumáticos O Brasil tem um tipo de tênis Mas no Nordeste, no Nordeste vende bastante Ah, chapéu Lombrero Que também é tradicional de Colômbia Ah, tradicional? Para tudo Para trabalhar, campo Incluso a gente muito elegante Desenha os de tal forma que são muito mais custosas Porque as tênis são mais delgadas E permitem que o sombrero, quando você o dobra, retome sua forma original Ah Então, entre mais delgada é isto, mais fino e mais custoso é Esse é caimito? Ah, e isso? Coroço 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 Do que? E esse é como o açaí É como se fosse açaí? Ah, não? Nós o podemos hervir Sim, mas não sabe igual Não é igual açaí, mas parece Ah, tamarindo Sim Tem várias frutas aqui diferentes também Carambola Ah, esse tem no Brasil, carambola Carambola E as pessoas fazem Numas panelas, né? Deixam umas panelas já prontas Com várias opções Então tem peixe, camarão Vários tipos de frutos no mar Ah, tem muita opção Tem carne também Tem frango Enfim, tem bastante coisa E aí você encontra um espaço aqui Uma mesa Escolhe sua mesa E vai lá e monta o seu prato Aí depende muito do valor, né? O valor depende muito do que você vai montar E aqui você tem que falar um pouco alto Porque tem muito som Várias pessoas almoçando É bastante cheio, né? Pra um domingo E é isso A gente tá com fome E o cheiro aqui também Tem muito cheiro Mistura muito E como eu tô enjoada Então tá me estranhando Eu tô estranhando um pouco, né? Toda hora passa um pouco mal Aí eu tô tomando muita água Eu trouxe aqui a nossa garrafinha Que é uma garrafa térmica De um litro e duzentos Então toda hora eu tô tomando água Tô tomando remédio Pra tentar ficar bem E vou comer só um pouco Foi que eu não aguento Agora eu vou tomar esse líquido aqui Remédio também Já tomei alguns outros Eu tive que tomar esse remédio Pra poder comer Ela falou pra eu comer, né? Tomar Pra não passar mal Pra não ficar pior ainda Eles pediram a comida deles Essa é a nossa A gente pegou aqui só camarão E peixe Né? Porque não tô conseguindo comer muita coisa Com peixinho Com peixinho Bom, né? Bem temperado Bem Muito bom E o camarão? Camarão agora Não é o camarão frito É tipo um camarão guisado, né? Com molho Tá gostoso? Muito bom Muito bom Gostoso Ó, Daniel Hum, bonzão Muito bom O Daniel vai comer agora o caracol É estranho É demais, né? A textura é gostosa A textura é gostosa O sabor também É bom? Tá meio docicado Mas a textura é boa Tchau